Como boa parte dos nossos clientes são multinacionais, essas multinacionais, elas querem ter uma solução global. Então, se elas usam a plataforma Abipool no Brasil e funciona, isso acaba virando bench para o time global e, consequentemente, elas levam para outros países. O Remessa Talks está de volta. Seu podcast sobre startups, inovação e novos negócios, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais e um oferecimento das soluções da Remessa Online. Da Conta Global, para você poder abrir sua conta e usar o seu dinheiro fora do Brasil ou nas aquisições que você faz pelo comércio eletrônico, através dos sites, ou então durante as suas viagens. Do Remessa Pay, o meio de pagamento preferido das startups, para você pagar o seu fornecedor fora do Brasil, sete vezes mais barato do que pagar com cartão de crédito internacional. E também do Remessa For Startups, que ajuda você, das startups, a receber o aporte, recebido no exterior. Bom, meu papo hoje aqui é sobre Martech, soluções em marketing com tecnologia. Meu convidado é o Beto Sirodsky, CEO da Bipu. Beto, bem-vindo e obrigado por estar aqui no Remessa Talks. Muito obrigado. Para mim é um prazer fazer esse bate-papo contigo, com a audiência. Estou à disposição para as perguntas e para a gente começar essa conversa. Legal. Bom, lembrando que o Remessa Talks é gravado aqui no estúdio da Monkin, no Cubo, em São Paulo. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie remessa online sobre negócios e startups. Beto, o que faz uma Martech com uma Bipu? Qual que é o modelo de negócio que vocês implantaram? No fundo, no fundo, esse modelo de negócio compete um pouquinho com a publicidade que o Google e o Facebook estão levando do Brasil? Legal. Bom, a Bipu é um bicho diferente, né? A gente costuma dizer assim, o termo que a gente usa é um EGM, que é Enterprise Gateway Marketplace, que no fim do dia é criar condições para que grandes empresas acessem um ambiente fragmentado. Então, o que nós vimos de oportunidade era justamente que a vida do marqueteiro estava cada vez mais complexa e continua para identificar, escolher e contratar fornecedores de serviços de marketing. A tecnologia mudou bastante essa dinâmica, cada vez mais a necessidade de ter fornecedores especializados e parceiros que realmente entendam determinadas frentes. E, consequentemente, a tecnologia, no caso, e aí com essa combinação de Martech, cria condições para que, através de um único canal, esse cliente tenha acesso a esse ambiente fragmentado, coberto de agências, estúdios, Martechs, freelancers, profissionais independentes. Então, a Bipu, na prática, ela é uma Martech, porque tem esse DNA de marketing e de tecnologia, mas o conceito que a gente usa é esse EGM, que tem vários estudos que mostram dentro das teses de Marketplace, que é uma das teses que deve crescer bastante nos próximos anos e é aí que nós estamos apostando. Que tipo de dor vocês resolvem? A gente resolve a dor de grandes empresas que querem acessar fornecedores pequenos e vice-versa. Muitas vezes, um fornecedor pequeno, ele não consegue chegar numa grande empresa, seja por questões de compliance, seja por acordos globais, seja por não terem o tamanho necessário. E, a partir da Bipu, quando o cliente acessa via plataforma, a Bipu passa a ser o fornecedor homologado dentro dessas empresas. Então, através de um único canal, de um único gateway, o cliente passa a ter acesso a uma rede de fornecedores menores, justamente esse ambiente fragmentado, e, consequentemente, a gente faz com que ambos trabalhem. A gente cria essas condições para o grande trabalhar com o pequeno. E essa é uma dor. Essa é uma dor muito forte. Empresas pequenas, se for conversar com estúdios especializados, agências menores, elas têm muita dificuldade de acessar grandes empresas. E, muitas vezes, essas grandes empresas querem acessar inovação, querem acessar parceiros menores, às vezes mais rápidos, mais flexíveis, mas não conseguem para as suas políticas internas. Então, a partir do momento que o cliente tem a Bipu, áreas de compras e marketing validam a plataforma e, consequentemente, o cliente tem um canal aberto para acessar esse ecossistema de inovação e de comunicação. No final, o que é o produto que as partes que utilizam a Bipu acessam? É a produção do conteúdo que vai ser veiculado? É a veiculação? É tudo. Na prática, qualquer serviço de marketing, o cliente consegue contratar via plataforma. Então, tem clientes que buscam agências para fazer a parte de criação, projeto de conteúdo, ativações de live marketing. Tem clientes que buscam apenas viabilizar o pagamento para mídia, para influenciadores. Então, no fim do dia, tudo que envolve esse mercado de comunicação acaba fazendo parte do nosso ecossistema. E aí, a gente acompanha, tem projetos pequenos, tipo um desdobramento de um banner até um projeto que foi o filme que ganhou o prêmio em Cannes, que é o maior festival de criatividade do mundo. Então, realmente, varia bastante, mas sempre com esse leque de comunicação. Tem que ser uma agência para estar dentro do marketplace ou você, por exemplo, pode contratar um profissional freelancer? As duas coisas. No fim do dia, tem muitas... Vamos lá, o marketplace sempre tem os dois lados. Tem o contratante e tem quem entrega o serviço. Do lado que entregam o serviço, tem agências especializadas, tem estúdios, tem boutiques, tem freelancers, tem profissionais independentes, tem, inclusive, Martex, que estão, de um lado, fornecendo o serviço. E, do outro lado, tem essas empresas contratando. Todo o modelo de marketplace, e aí até fica uma dica aqui, para quem está acompanhando, tem um livro chamado Plataforma, A Revolução da Estratégia, que fala muito do modelo de marketplace, dos dois lados estarem equilibrados, e muitas vezes, alguém que está de um lado, ela também acaba fazendo parte do outro lado também. Então, isso acontece. Um contratante também é um prestador de serviço. Exato, porque tem casos, assim, que tem uma agência especializada, que ela instala a Bipool para oferecer serviço para a Unilever, por exemplo, que é um cliente da plataforma, mas, ao mesmo tempo, ela usa a Olo, que faz parte da Bipool, para contratar freelancers, contratar profissionais independentes para entregar esses projetos. Então, é um exemplo de uma empresa que está nos dois lados. Isso é bastante comum no modelo de marketplace. E a gente está aprendendo, assim, né? O nosso formato é tudo muito novo. A gente acha que tem um fato, assim, tem o bônus de ser somente nós que estamos fazendo dessa maneira, com o IDM, para serviços de marketing. Então, nós crescemos bastante rápido, expandimos a América Latina, Estados Unidos. Óbvio, um monte de desafios aqui. Aqui não é só a parte bonita, a gente sabe que é super trabalhoso. Mas, ao mesmo tempo, também, tem o ônus de não ter um benchmark, não tem uma referência, não tem, assim, putz, esses caras estão fazendo exatamente o que a gente está fazendo, então a gente quer buscar... Não, a gente está meio que criando uma nova categoria e, consequentemente, tem os seus desafios dentro disso. Mas está sendo divertido. Por que foi necessário montar isso? O que não estava acontecendo nesse mercado que vocês estão tentando resolver? Bom, aí acho que vale a pena contar um pouquinho do meu histórico, porque daí já conecta com a dor. Meu e do Daniel, que é o outro co-founder, nós temos também outros sócios envolvidos, eu já faço o link. Basicamente, sim, o meu histórico é no mercado de comunicação. Eu tive uma agência por mais de 10 anos e aí, em 2016, nós vendemos para o grupo WPP, que é um grupo inglês de propaganda. Fiquei mais 3 anos. No último ano, eu trabalhei dentro da OUG, que é uma das principais agências da WPP. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. Mudei para cá em 2014, já estou há 10 anos aqui. Ali na Marginal Pinheiros. É, exatamente. Aí eu trabalhei um tempo lá e naquele momento, a OUG tem uma série de entregas muito boas e relações de longa data com seus clientes, mas naquele momento começou a ficar claro para mim que o mercado estava mudando e que os clientes estavam buscando novas alternativas. Muitas vezes a gente ia numa apresentação e falava assim, olha, a agência tem 400 pessoas. E o cliente dizia assim, meu, eu não quero 400, eu quero quatro. Eu quero saber quem vai estar no dia a dia. Aí tinha um outro amigo meu que falava assim, olha, o que eu mais detesto é a agência Ernest Yang. Eu questionava, o que é uma agência Ernest Yang? Ele falava, quem vende é o Ernest, quem entrega é o Yang. Ele brincava que isso tinha muito no mercado. Longe de dizer que a OUG era isso, pelo contrário, a OUG tem relações de longa data, mas estava claro que o mercado estava buscando novas alternativas. A gente só está fazendo piada do mercado. É só isso. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo tinham muitos criativos saindo de grandes estruturas para montar os seus próprios negócios. Nada diferente do que aconteceu em outros mercados. Se for olhar o mercado financeiro, a gente vê profissionais saindo de grandes bancos e montando seus próprios bancos, seus próprios boutiques menores. Na remessa online, nasceu assim. Então, exatamente. Se for olhar no meio legal de escritórios de advocacia, advogados saindo de grandes escritórios e montando seus escritórios menores, no mercado de comunicação aconteceu a mesma coisa. Só que aí, quando esses profissionais saíram e montavam seus próprios negócios menores, eles não conseguiam acessar essas grandes empresas por questões internas de acordos globais. As empresas só poderiam trabalhar com X agências que faziam a parte de alinhamentos globais e era muito difícil ter esse acesso. E aí, eu, dentro da... Naquele momento, depois da venda da agência, dentro da OV, comecei a ver que o mercado estava caminhando por essa direção. E aí, ficou claro que existia espaço para criar esse novo modelo. Então, foi um jeito de organizar o ecossistema que o Daniel, como eu entendi, ele também teve agência, fez processo de venda e ele trabalhou em várias multinacionais. Então, ele também tem muito a visão das áreas de marketing e compras dessas empresas. E aí, nós vimos que existia espaço para propor um novo modelo e aí, meses depois, lançamos a Bipu para o mercado. A forma como publicidade era negociada até alguns anos mudou drasticamente com o digital. Antes, contratava-se pela quantidade de pessoas que veriam a sua publicidade. Hoje, você consegue endereçar essa comunicação para alguém que tem um perfil muito próximo com a persona que é o seu cliente. O quanto você consegue captar disso, dessa transformação do mercado para oferecer solução? Perfeito. O que aconteceu no mercado, a Bipu nasce justamente dessa mudança do mercado de comunicação. Não, não muito tempo atrás, era mais simples o processo. Você criava uma campanha, fazia um puta filme legal, colocava na televisão, alcançava a massa e tal, e ali estava feito. Com o crescimento da tecnologia e a capacidade de segmentação, mudou totalmente. E medição, né? Exatamente. Você consegue medir. Você consegue mensurar, você consegue dar um canhão nichado. Porque você consegue alcançar muita gente, mas saber exatamente para quem está passando aquela mensagem e customizar a mensagem. Então, a tecnologia possibilitou toda essa segmentação. Isso aí mudou totalmente a lógica, inclusive do modelo de negócio em si. Antes, o modelo era totalmente baseado em mídia. Aí, com a entrada de Google, de Facebook, agora mais recentemente TikTok, isso mexe com o mercado. A criação começa também a ter que ser mais bem precificada, porque antes, em tese, a mídia pagava tudo. Hoje, não dá, porque tem muitas fornecedoras muitos fornecedoras que nem fazem a parte de mídia. Eles entregam a parte de conteúdo, então tem que ser cobrado por isso. Mas tudo isso para dizer, sim, que essa transformação que você mencionou, a Bipool é o resultado disso. E na Bipool, a gente consegue também ter parceiros. Tudo numa lógica, a Bipool não cria nada. A Bipool não faz uma campanha, mas tudo o que a gente faz através da rede de parceiros. E aí, você tem parceiros que são focados em Big Data, você tem parceiros focados em criação, você tem parceiros focados em qualquer frente de marketing. E, consequentemente, nós entendemos que isso é um business que nunca acaba, porque sempre surgirão novas coisas e tem espaço para criar, dar espaço para essa turma se conectar com as empresas que estão contratando na plataforma. Você falou que você vem da área de comunicação. A sua família é da área de comunicação. Então, não é muito difícil entender como é que você foi parar nisso. Agora, por que você foi parar nisso? Então, a minha família vem de comunicação, eu tenho muito orgulho. O Nelson, que é meu pai, liderou a RBS, que é a principal afiliada da Rede Globo no sul do Brasil, no caso, no Rio Grande do Sul, e foi fundada pelo Maurício, que é meu avô. Então, eu cresci num ambiente de comunicação. De mídia. De mídia, comunicação na veia, mídia. Mas, como uma família bastante empreendedora, eu, desde cedo, fui bastante estimulado a fazer minhas coisas, tocar minha vida e ir para a guerra. E aí, desde moleque, também, eu jogava até a minha história com comunicação. Óbvio, nasci com esse, vamos dizer assim, com esse DNA. Mas, a minha entrada no mercado demorou um pouquinho. Eu comecei a minha história com esporte. Eu joguei tênis muito cedo. Terminei a escola, eu fui jogar tênis profissionalmente. Então, eu tive uma experiência do esporte de alto rendimento, que é muito complexo, disciplina, resiliência, frustração, mas ajudou a formar a minha identidade. Mas aí, quando eu parei de jogar tênis profissional, que eu entendi que eu não chegaria onde eu gostaria, aí tive a humildade também de dar um passo para trás. E aí, entrei na faculdade de administração, não sabia muito bem para que lado eu ia. Só que aí, eu, não sei se foi intuitivamente ou onde a coisa pegou, eu comecei a trabalhar com comunicação a partir de um site de tênis que um amigo meu tinha e eu queria continuar ligado com tênis, mas já com outra perspectiva. E aí, eu fazia toda a parte editorial, a parte de produto e a parte comercial, fazia um pouco de tudo, mas já num site tênis que começa a entrar com a comunicação mais forte. E aí, logo depois, veio a história da agência, que eu expliquei rapidamente. E aí, agora, eu estou com o projeto da Bipool, mas DNA da família muito forte, a mídia, o CEO acompanhando de perto, obviamente, os negócios da família, mas nunca numa posição executiva. Acompanho por outros fóruns e, enfim, tenho bastante orgulho aí da minha origem. Ou seja, você entende dos desafios que a mídia tradicional está passando. E, muito provavelmente, essa solução que você traz é uma das dores que a mídia no Brasil inteiro, independentemente do tamanho dela, seja ela uma grande, um grande grupo de comunicação, ou seja, pequenos, pequenos empresas de comunicação do interior, elas estão sentindo na pele, né? A concorrência com o Google e o Facebook e o TikTok, como você disse. Cara, o que a gente consegue fazer aqui no Brasil para a gente parar de importar serviço de publicidade? Porque o que a gente está fazendo é importação, né? De serviço. A gente está pagando para alguém no exterior veicular aqui dentro uma comunicação nossa. Que desafio é esse que a gente tem pela frente? E qual é a seriedade disso? Qual é o risco de a gente estar fazendo isso? É, eu acho assim, a gente vive num mundo hoje totalmente globalizado. Prova disso, há dois anos atrás, todo o assunto da pandemia, o mundo parou. E não foi, não é parou o Brasil, parou o mundo inteiro. Então, as coisas estão cada vez mais unificadas, né? Então, essa é uma realidade que eu acho que a gente não tem como negar. Por outro lado, eu enxergo assim que a própria Bipul é uma oportunidade para talentos que estão no Brasil possam trabalhar com marcas globais. Então, eu acho que criar uma condição, um modelo de plataforma para que as pessoas não precisam se mudar e que elas do Brasil possam trabalhar com grandes marcas é incrível, né? Eu acho que isso aí tem uma parte assim de, vamos dizer assim, uma causa, uma motivação maior por trás para criar essas condições que é uma realidade. Hoje, Google, TikTok, essas empresas, elas têm um domínio muito grande no mercado, né? A gente fala assim que as plataformas, elas têm um poder, surreal, né? E tudo isso é muito novo ainda, né? Todas essas discussões, a regulamentação vai para um lado, vai para o outro e tal, mas o fato é que não tem respostas para todas as perguntas, mas na minha perspectiva o que eu estou fazendo é justamente olhando o que está ao meu alcance e através da plataforma da Bipul, eu acho que de algum jeito a gente está conseguindo impactar. Nosso negócio, ele ainda é novo, esse é o quinto ano de operação, nós lançamos ali em 2019 uma versão beta, então a gente está há quatro, cinco anos operando, mas eu acho que a gente está conseguindo um resultado bacana e ao mesmo tempo o assunto da minha família é legal também por estar vivendo até mesmo na época da agência, que a agência digital, a minha antiga agência tinha um foco bastante digital e foi justamente no momento que os grandes grupos passavam por desafios, o que vai acontecer, o Google estava chegando, o Facebook e tal, então também foi um jeito de eu estar perto de um problema para futuramente e informalmente ajudar nas soluções. mas eu entendo que os veículos tradicionais, boa parte deles e aí a RBS eu falo com propriedade, ela fez o tema de casa, a RBS está super redondo, tantos desafios no digital, a RBS tem uma visão muito forte do mercado gaúcho, o mercado gaúcho ele é muito, um mercado robusto, 12 milhões de pessoas, não é um mercado pequeno e grandes marcas por lá também, então eu acho que a RBS está fazendo o tema de casa e enfim, acho que é por aí. vocês criaram a empresa há cinco anos, cinco anos, a gente está falando de 2019, e aí 2020 chegou e como é que foi, como é que é a linha do tempo dessa empresa, começa 2019, toma um choque em 2020, 2021, está todo mundo arrancando os cabelos, e aí como é que foi? No nosso caso, nós lançamos a plataforma uma versão beta junho, julho de 2019, e aí como você falou, meses depois veio a pandemia, a pandemia é uma tragédia sem precedentes, horrível assim, mas no nosso caso acho que teve dois pontos, um que é, não dá para dizer que é positivo, mas vou explicar um pouco mais, e o outro negativo, mas o que aconteceu no nosso caso, por ser um modelo bastante novo, nós tínhamos, nós temos uma plataforma, naquele momento estava todo mundo remoto, e estava todo mundo buscando novas alternativas e aberto para testar novos modelos, então eu entendo que a pandemia acabou acelerando esse nosso processo, tanto de adesão da plataforma, quanto de expansão, nós no meio da pandemia nós expandimos para a América Latina, começamos a operar no México, no Chile, na Argentina, no meio de um contexto de pandemia. Para quem tinha uma solução digital iniciando naquele momento, foi ótimo. Então, eu acho que a gente acabou de algum jeito acelerando e se beneficiando, se não existisse, da pandemia, acho que dificilmente nós teríamos condições de fazer um processo de expansão global, teríamos que pegar voo para ir para o México, para ir para a Argentina, porque a lógica era um pouquinho diferente. A pandemia, todo mundo se abriu, meu, está remoto, está remoto, é assim, e aí então a gente fez. Então, acho que no nosso caso, isso a gente acabou não sendo impactado, até pelo contrário, até acho que a gente acabou de algum jeito se beneficiando. Mas tinha um produto nosso que era focado na parte de live marketing, de ativação. Nós estávamos com um produto, tinha recém lançado um produto, que a gente entrava na plataforma e contratava fornecedores, agências para eventos, para criar eventos, ativações e tal. Isso aí, obviamente, foi impactado. Os eventos ali, no primeiro momento, foram extintos, depois começou os eventos online e tal, e a gente também acabou tendo essa oferta na plataforma. E agora, mais nos últimos tempos, isso aí já voltou a uma normalidade. mas a linha do tempo foi essa, a pandemia veio, mesmo com esse contexto a gente acabou crescendo, e agora a gente está num momento bem bacana. O mercado de venture capital, acesso a capital, também mudou bastante. Muito. Muito. Mas o que foi bom, eu acho que a gente estava vivendo uma onda que estava meio surreal. Tu fazia um MBA em Stanford e tu apresentava uma ideia com uma água e tu dizia que a água era tech, tu já saía valendo, sei lá, 150 milhões no teu negócio no PowerPoint, né? Então, estava meio, não estava análises profundas, diligências, estava muito solto, tinha muito dinheiro disponível e os próprios fundos, eu acho que erraram naquele momento, entraram em competições, no FOMO e começaram a pagar valuations surreais. Aí o que aconteceu nos últimos dois anos é que foi, o pêndulo foi para o outro lado e aí seguraram investimentos e tal, mas por um lado eu acho que a gente vai encontrar um equilíbrio, imagino que no curto, médio prazo os fundos vão voltar a investir até porque eles precisam investir, muitos fundos estão capitalizados, então eles precisam fazer movimentos, senão o fundo não se sustenta, mas aí o que eu acho que eles vão buscar são empresas que tenham mais, vamos dizer assim, um pouco mais de experiência, empreendedores que talvez não estejam tanto na primeira jornada, empresas que trabalham também mais B2B, que não tenham necessidade de queimar tanto caixa, passam a deixar de olhar tanto aquelas empresas tão sexas assim para olhar novos modelos e aí eu acho que no nosso caso a gente se beneficia, porque o nosso modelo é um modelo sustentável, cresce num ritmo bacana, é um modelo que está brequivado, então acho que a gente está numa fase assim que fazer uma nova rodada que é uma possibilidade, fará sentido para a gente acelerar e crescer ainda mais rápido, mas não é uma necessidade, porque a realidade das startups é que muitas, por mais que elas possam negar, se elas não fazem a rodada elas vão bater no muro, elas precisam fazer a rodada, então acho que a gente está numa situação confortável, já passamos, vamos dizer assim, o vale da morte, então a empresa está crescendo num ritmo bacana, brequivada, e a gente está atento às oportunidades, lógico, a gente continua com várias conversas com fundos, nós recebemos aporte de dois fundos, então a gente segue essas conversas para avaliar a melhor oportunidade, mas muito pensando que nós temos um negócio, e esse negócio a gente quer construir ele pensando no médio e no longo prazo, não é uma empresa para fazer uma rodada ali na frente, para fazer uma saída, não, isso aqui pode ser, se tudo der certo, pode ser um negócio da nossa vida, a gente pode continuar e em nenhum momento se desfazer da empresa, é um pouco essa a visão. E você falou de sócios, como é que foi a formação de criação, você falou do Daniel, seu sócio, então quem era você e quem era o Daniel para poderem se encontrar, quem veio junto de vocês no início e em que ponto vocês estão? Legal, o Daniel, nós nos conhecemos no MBA, nós temos um MBA da Berlin School juntos, era um MBA que eram vários módulos espalhados pelo mundo e em um dos módulos da Ásia, nós acabamos nos aproximando, ficamos amigos, histórias parecidas, ele teve agência, vendeu, trabalhou em várias empresas, filho pequeno, a esposa dele ficou amiga da minha esposa, a gente acabou criando uma amizade e nós, desde o início, nós vimos que nós tínhamos duas coisas muito importantes, primeiro, nós compartilhávamos os mesmos valores, que eu acho que isso aí é fundamental para qualquer sociedade dar certo, e segundo, nós temos perfis complementares, eu acho que era uma combinação que poderia fazer bastante sentido. Ele é o cara de tech? Ele é o cara que pensa muito tech, estuda muito tech, mas não é o cara que programa, apesar de que ele aprendeu a programar também, mas ele tem uma visão mais de produto, tem uma visão um pouco mais de estratégia, a lógica dos módulos da plataforma e eu acabo tendo uma visão mais comercial em relação com o cliente, em relação com os parceiros. Então, quando eu e o Daniel conversamos e nos acertamos, eu falei, cara, esse aqui é o parceiro certo, tem uma admiração enorme por ele, então acho que isso aí também é importante em uma sociedade ter essa admiração, o respeito. Nós nos tornamos amigos, nós nos conhecemos, lá atrás, as esposas se conheceram e tal, mas não éramos amigos, éramos conhecidos. Aí nos tornamos sócios e aí depois que a amizade veio. Então acho que isso é uma outra coisa muito legal, e eu me orgulho bastante que boa parte dos meus sócios, inclusive na agência, eles se tornaram meus amigos, não eram meus amigos antes. E mesmo com sociedades que algumas a gente acabou desfazendo, alguns sócios, mantém relação boa com todo mundo. Então isso eu acho que me orgulho bastante porque não é fácil, esses processos são complexos. Mas enfim, voltando para o tema da Bipool, então o Daniel, nós identificamos que nós tínhamos esse perfil complementar e juntos nós iríamos colocar o negócio de pé. O Daniel já estava próximo do Patrick, que esse é o cara de tecnologia. O Daniel, antes, quando eu fui conversar com ele para dividir a ideia que eu tinha, ele já estava rascunhando um projeto com o Patrick, que ele já conhecia de outras experiências, que é um cara de tecnologia, um cara brilhante, totalmente tech. E aí, quando nós conversamos, o Patrick estava totalmente dentro, já estava com o Daniel e aí então nós nos unimos. Logo na sequência e muito pertinho ali, nós buscavamos alguém que fosse muito ligado à operação, mas também que circulasse muito bem com as agências, porque parte do nosso processo era ter o lado dos fornecedores muito bem amarrados. e aí que veio a entrada do Davi, que havia trabalhado com o Daniel, não conhecia o Davi, mas o Daniel tinha plena confiança e na conversa inicial com o Davi já deu para ver que nós tínhamos perfis complementares, mas também compartilhando os mesmos valores. Então o Davi logo entrou para o projeto e quando nós lançamos estávamos todos juntos, Daniel, Patrick, Davi e eu. E meses depois, logo na sequência, bem no período que a gente estava lançando um pouquinho ali, o Nuno se juntou a turma, o Nuno com um DNA bastante de área de compras, um cara que tem experiência bastante com processo, com negociações, com saving, porque as áreas de compras valorizam bastante, isso é uma frente bem significativa da Bipool, acabou se juntando ao time e aí nós criamos, vamos dizer assim, esse núcleo duro que lançou e que liderou a plataforma nos primeiros, sei lá, 18 meses. Cinco sócios. É, cinco sócios, mas com papéis complementares e bem definidos, né? E com uma startup, empresa pequena, não tinha muito hierarquia e tal, mas tinha. De um lado, eu assumia algumas coisas, o Daniel assumia outras e aí o Davi e o Nuno estavam mais próximos de mim e o Patrick mais próximo do Daniel. Então a gente se organizou de um jeito que a coisa funcionou muito bem e nós sempre colocamos assim a premissa de que o resultado é tão importante quanto a jornada. A gente vai trabalhar o que precisar trabalhar, não vamos medir esforço, mas a gente vai se divertir também. Então essa foi uma premissa e eu acho que a gente mantém isso até hoje. Hoje a Bipul tem em torno de umas 35 pessoas, cresceu nesse período. Nós, nos últimos, no segundo ano da empresa, acho que no segundo ano, entraram três pessoas super chaves que hoje também são sócios. Então a gente que é o Felipe Graças, a Bruna Rigobelo e a Simone Gasperin. E aí no caso a Simone e a Bruna já haviam trabalhado comigo. O Felipe, nós não conhecíamos, mas tinham alguns contatos, mas rapidamente ele entrou e tem o perfil totalmente da Bipul e os três entregaram muito nesse período e a relação deles tanto com os clientes quanto interna, com parceiros, cada um na sua frente fazendo um trabalho incrível, impecável. E aí eles entraram também num programa de veste e se tornaram sócios da Bipul e a gente está com o radar ligado também para outras pessoas nessa jornada. Então a nossa visão é muito vamos dar espaço para todo mundo, vamos criar condições para ter mais sócios, é melhor você dividir com pessoas que você confia, que você tem plena confiança mesmo que vão te ajudar a ir para o próximo passo do que ficar tudo concentrado com um ou dois, mas óbvio mantendo uma governança que funcione e que tenha agilidade. Então a gente, apesar de ter bastante sócios, você tem uma governança bem estabelecida e a gente é muito rápido para agir, para tomar decisões, é tudo definido aqui, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer. Então hoje é essa estrutura e aí tem os investidores, tem tanto investidores anjos quanto fundos que entraram ao longo da jornada, a gente tem reuniões de conselho, tem comitês que a gente aprofunda alguns temas, mas a gente está bem contente, eu acho que quando tu vai ter algum sócio, algum investidor, sempre tem três potenciais sócios, tem aquele sócio que te ajuda, tem aquele sócio que não te atrapalha e tem aquele sócio que te atrapalha. Então tem que tentar evitar esse que te atrapalha, mas eu falo com bastante propriedade que os nossos sócios todos nos ajudam, todos nos ajudam, não tem nenhum que não ajuda. Lógico, tem uns que ajudam mais em algumas frentes, outros ajudam em outras, mas todos sabem onde eles têm o know-how e aí focam nas suas coisas. Então eu acho que a gente está bem respaldado e enfim, a gestão tem o suporte dessa turma para poder tocar o negócio de continuar construindo a nossa história. Você falou um pouco de viagens, dá para perceber que existe uma possibilidade do desdobramento do modelo de negócio para fora do Brasil. O que vocês olham para fora? E quando vocês olham para fora, vocês veem similaridade com o mercado brasileiro ou tem diferenças? A gente hoje opera a América Latina e Estados Unidos. Hoje tem uma concentração grande no Brasil, 80% ainda é Brasil, aí dentro de Latam, México tem um peso relevante, Estados Unidos é mais embrionário. O que a gente enxerga? Como boa parte dos nossos clientes são multinacionais, essas multinacionais querem ter uma solução global. Então se elas usam a plataforma Abipul no Brasil e funciona, isso acaba virando bench para o time global e consequentemente elas levam para outros países. Então o nosso processo de expansão aconteceu por os nossos clientes quererem levar Abipul para outro mercado. Então a gente acha que é uma dor realmente global, essa dor do grande querer trabalhar com o pequeno e começa com essas multinacionais, elas naturalmente te levam para esses outros mercados. Então a gente sempre teve cuidado para não sair abrindo mercado sem cliente. Vamos ter o cliente, vamos ter uma receita garantida, assegurada e aí nos dá condições de pensar em time comercial, de pensar em como expandir aquele mercado. então essa é um pouco da visão. A gente tem esse ano, a ideia neste ano não é abrir novos mercados, é assim consolidar cada vez mais a presença em Latam e crescer nos Estados Unidos, dar um passinho nos Estados Unidos e aí talvez no ano que vem existir a possibilidade de Europa, tem algumas conversas ligadas à Ásia, mas aí vai depender também muito do processo de rollout desses clientes que estão usando a plataforma. Hoje a gente tem umas 30, 40 multinacionais usando a Abipul, algumas mais avançadas do que outras, algumas usam mais produtos do que outras, mas tem esse potencial e esse crescimento nós entendemos que virá a partir desses clientes. Hoje, você falou da maior parte da estrutura está focada em Brasil. Quanto por cento? Uns 80%? Hoje a gente tem, hoje é mais ou menos isso, o time, a maior parte do time, a gente está bem espalhado, a gente trabalha remoto, mas a maior parte do time está no Brasil. Nesses novos mercados a gente tem, basicamente tem três desafios principais no novo mercado. Você tem que ter uma, entender da parte tributária e legal desses países, você tem que ter esses fornecedores bons locais, e você tem que ter o time dando suporte, seja de BizDev e de CS. Mas como está muito remoto, esse time de BizDev e de CS não necessariamente precisa estar no México, não precisa estar no Chile, não precisa estar na Argentina. Então a gente consegue trabalhar com um time remoto, mas que fisicamente a maior parte está no Brasil. Obviamente tem que dominar os idiomas, espanhol e inglês. Então hoje é dessa maneira que a gente está estruturado. E os desafios do mercado publicitário em si, eles são muito diferentes do desafio brasileiro? O mercado publicitário é um pouco, porque nos Estados Unidos também é um exemplo, é diferente do tema de mídia lá. O Brasil tem um modelo muito peculiar de mídia. lá nos Estados Unidos tem birôs que compram mídia e revendem. Então o modelo ele é um pouco diferente. Mas a necessidade de encontrar bons fornecedores e fazer a contratação desses fornecedores ela é parecida, ela é complexa. Por isso que nós entendemos que a nossa solução ela acaba sendo escalável. E uma coisa que a gente tinha dúvida quando nós montamos a Bipool, o quanto que nós conseguiríamos crescer sem precisar ficar aumentando o time e sem precisar se envolver com todos os projetos da plataforma sem fazer a microgestão. E isso em 4, 5 anos de operação acho que está validado. Então na prática durante um projeto a gente não entra na microgestão mas nós monitoramos como é que está a relação pelas avaliações e aí de 0 a 5. Então se a avaliação do cliente ou do parceiro em relação ao cliente está 4 para cima está tudo certo a gente não interfere. 4 para baixo entra o sinal amarelo e a gente entra na jogada. No limite a gente muda o fornecedor sem prejuízo para o cliente. Mas só para você ter uma ideia assim, ano passado foram uns 1.500 projetos no ano a gente teve uma avaliação média de 4.7, 4.8 de 0 a 5 então foi bacana e nós tivemos dois projetos que a gente precisou de fato mudar o fornecedor. Então o que a gente enxerga assim é que parte desse nível bacana de avaliação é pela curadoria mas parte também esses parceiros que estão na plataforma eles tratam como cliente tanto o cliente como a Bipool porque eles não querem se queimar com a plataforma porque eles são penalizados se começa a ser mal avaliado e tal a nota cai e eles têm punições então eles na nossa visão dão uma atenção ainda maior e realmente é uma turma muito boa é uma turma assim que vai fazer um projeto para uma Rect um projeto para uma L'Oreal cara, projeto que os caras é o projeto da vida dos caras eles querem fazer um puta de um projeto querem fazer portfólio querem crescer então acho que isso também ajuda a manter um alto nível de satisfação e de qualidade é, chegar numa empresa dessa gigante é a possibilidade de você começar a fornecer para o mundo total esse é o canal para uma internacionalização então deve ser deve ser bem interessante para quem atua nesse segmento essa possibilidade é, e colocar um projeto na rua para uma Unilevers o criativo ele é movido a botar coisa na rua então, pô fazer um projeto sei lá para uma Dove para umas marcas emblemáticas assim a turma não mete esforços então está está sendo divertido e a parte da veiculação como é que ela está se dando hoje a parte de mídia você fala? isso, mídia na hora que você joga isso para veicular como é que fica a divisão disso quanto é que está na mídia offline quanto é que está na mídia online como é que isso é, o digital cresce cresce bastante nós, via Bipu a gente compra a mídia nos principais veículos mas a gente tem coisas que nós fazemos diretamente tem coisas que o cliente já tem suas estruturas e faz também então hoje o tema da mídia não é onde a gente tem, vamos dizer assim o maior volume na plataforma mas a mídia como um todo o digital cresceu bastante mas a mídia offline ela tem o seu papel principalmente construção de marca e a gente vê também agora sei lá o exemplo do próprio Big Brother nos últimos anos mesmo com seus desafios é um puta de um case as marcas estão lá super satisfeitas coloca ali na mídia de massa tem um alcance enorme mas aí justamente tem que criar as combinações dificilmente só uma coisa vai resolver você consegue medir a eficiência da mídia offline hoje quando você vai falar sobre principalmente nas empresas que adotam muita tecnologia eles justamente apontam a questão de se eu encaminho minha mídia para o online eu sou mais preciso eu mensuro o meu custo por cliente cai se eu aponto para offline eu não consigo usar os mesmos indicadores é impossível você fazer isso como é que hoje discute-se no mercado a eficiência da mídia offline e o quanto a mídia offline ainda recebe nas grandes campanhas não tem uma não tem uma solução perfeita mas avançou bastante tem ferramentas tem empresas que utilizam já algumas métricas específicas para validar e comprovar tudo o que a gente está falando essas empresas estão na Bipool então hoje você tem um cliente que quer eu quero contratar uma ferramenta uma empresa que vai ajudar a mensurar a eficiência efetividade enfim de uma campanha offline você consegue encontrar empresas mas o que a gente vê também assim é que empresas que ficam somente no digital elas ficam com mais dificuldade para construir marca elas ficam meio refém vou colocar ali vai voltar mas chega uma hora que começa a ficar caro começa a ficar caro e a coisa fica complexa fica estagnado é então e aí o trabalho de construção de marca é importante e até dentro desse contexto a própria RBS Ventures que é liderada pelo Maurício por coincidência meu irmão ele usa muito o formato de media for equity então usa os canais para trocar com startups com empresas consolidadas enfim empresas que entram dentro da tese trocar mídia por equity então na prática essas empresas que acabam utilizando media for equity elas ganham uma reputação ganham um trabalho de construção de marca que no fim do dia acaba ajudando na venda futura e na continuidade dessa empresa numa perspectiva de longo prazo quer dizer o veículo de comunicação que vai veicular aquela campanha olha para o anunciante não como um cliente mas como alguém que ele pode investir porque você está trocando aquela veiculação para uma equity que você não sabe exatamente quando você vai receber né é na verdade tu cria exatamente isso tem que olhar com a perspectiva que vai ser teu sócio e não é não é uma mídia calhau não é sobrou oferecer não tem que olhar o que faz sentido e aí tu o modelo vai lá e tu compra essa mídia mas tu troca por equity então é um formato que é bem na linha do que você falou tem que pensar no que é melhor para aquela empresa dentro dos produtos enfim que o veículo oferece os programas as ferramentas então tem tem essa troca e isso está sendo bem visto pelas startups como é que isso está sendo utilizado o que eu noto assim é que tem muita empresa B2C que está buscando ter esse trabalho assim mais de marca de reputação de respaldo então elas têm feito o RBS Ventures ainda é uma iniciativa recente faz um pouco mais de um ano e meio mais ou menos que foi lançado mas já tem alguns cases interessantes lá no mercado gaúcho mas a gente tem aqui a própria Globo Ventures fazendo bastante talvez o que mais emblemático seja a Globo com a própria Stone que fizeram lá atrás um modelo nessa linha e aí a Stone entrou muito forte ali nos produtos ali da Globo e até se for olhar o próprio Big Brother ali a Stone parte da construção da marca da Stone é porque está numa mídia de massa e a origem desse acordo era essa relação ali com a Globo então eu acho que as empresas estão sim mais atentas e não só tanto startup em fase muito inicial empresas que estão tem o desafio de estarem com as marcas mais consolidadas acabam buscando essa alternativa me corrija se eu tiver errado a minha percepção é de que quando você cria uma ferramenta de busca que que passa a ser o grande indexador de tudo você começa você você criou paralelamente o mercado para anúncio ou seja eu preciso fazer SEO eu preciso comprar palavra eu preciso não sei o que e a sensação que eu tenho hoje e você acabou falando sobre a construção de marca e tudo mais é que teve um momento em que boa parte desse investimento foi canalizado para esse tipo de busca só que ser localizado num indexador como o Google não transfere credibilidade e aí houve um movimento em que você precisava conquistar a mídia espontânea ou seja aparecer em reportagens e tudo mais com o jornalismo como validador da sua existência quer dizer olha eu estou te oferecendo isso é um produto inovador fique tranquilo que não é golpe olha só eu apareci nesses veículos de comunicação fui entrevistado dei a cara eles falaram do meu negócio falaram do meu produto então a mídia espontânea como um validador e a necessidade de voltar para o mercado offline também para você visualizar a marca então no caso usando como branding e awareness essa leitura que eu estou fazendo está correta? está perfeita é isso uma coisa só não adianta então acho que justamente o mercado amadureceu para entender que o mix é a solução não é nenhuma coisa nem outra e até hoje mais cedo eu estava em um evento uma turma que foi para o SDSW a minha sócia Simone esteve presente no SDSW e aí estava justamente tendo essa discussão assim que o que falta hoje muitas vezes é o senso crítico para não ir nem para o hype e nem ir para o ceticismo completo porque esse é um problema às vezes a pessoa vai lá mudou tudo tem que ir por aqui ou às vezes vai para o outro lado e diz isso aqui não funciona é ruim e tal então tem que ter esse senso crítico para encontrar o equilíbrio e eu acho que o mercado nesse aspecto fazendo a devida analogia eu acho que está encontrando entendeu que precisa ter um mix que só uma coisa não resolve então tem que encontrar esse equilíbrio eu vi justamente isso eu vi a questão eu saí da grande mídia também trabalhei para a Globo bastante tempo e aí vim para mercado de startups em 2017 e no início era lead captação eu preciso colocar cliente na minha máquina só que a maturação da startup ela se ela desbarrava justamente nisso na credibilidade porque na internet você qualquer coisa parece verdade e aí às vezes o que era verdade era tão bom que as pessoas não acreditavam então como é que eu posso ter isso tão barato como é que eu posso ter isso que antes era inacessível o primeiro movimento era o golpe logicamente que a pandemia permitiu que as pessoas experimentassem mais o digital e derrubasse alguns preconceitos e aprendessem a usar mas a gente continua tendo esse processo da necessidade de validação por meios mais tradicionais e muito do que eu faço paralelamente ao podcast está relacionado com o mídia espontâneo quer dizer é conseguir colocar a marca falando com a imprensa para que a gente tenha branding e que a gente passe a ter awareness quer dizer as pessoas começam a reconhecer nossa marca quando você busca no Google o que você busca é quem já falou sobre esse processo que você viu e que você ainda bem que concordou fiquei feliz então estou fazendo a leitura correta permite o que para as empresas brasileiras porque houve um período em que estava todo mundo perdido hoje já conseguiu ter amadurecer essa visão esse entendimento desse movimento a necessidade do mix quer dizer tanto para as empresas poderem se reestruturar para continuar veiculando mídia quanto para os clientes perceberem a necessidade da produção e veiculação nisso porque a minha grande preocupação é aquilo que eu citei a gente está importando serviço hoje quem anuncia manda dinheiro para fora e o Brasil perde com isso você está mandando o dólar brasileiro para o exterior para pagar por veiculação de publicidade o que você consegue ver nessa maturação maturidade do mercado eu acho que é um processo eu acho que isso ainda não está concluído não estamos no 100% maduro mas eu acho que está se encaminhando e agora o que vem também toda a parte de AI todas as discussões de aplicabilidade de AI que eu acho que é a grande bola da vez que vão ser discutidas e tem muita coisa para aprofundar o próprio chat GPT o Google entrando mais forte eu acho que essa vai ser a grande discussão mas ao mesmo tempo eu acho que tem eu acho que o saldo é bastante positivo eu acho que tudo isso aí nos leva a saber usar todas essas ferramentas faz com que a gente seja um pouco mais mais produtivo que a gente possa ter mais tempo para fazer coisas que realmente façam sentido agrega em valor exatamente agrega em valor mas você tem que saber usar essas essas ferramentas o que eu não posso fazer é cometer um erro que eu cometi recentemente que eu fui lá no chat GPT fui conversar com enfim com um tenista ex-tenista e aí pesquisei a vida dele e o chat GPT me deu uma informação que é sobre a esposa dele que era cunhado não sei de quem e aí eu cheguei na conversa e falei pô você é cunhado ele assim não, não, não não sou e aí ficou um clima meio estranho e tal fui pesquisar e aí eu vi que tinha uma história de traição no meio e falei puta que pariu o que eu não fui pesquisar porque o chat GPT viu uma informação lá e criou uma conclusão que não era verdadeira né então eu acho assim que essa história é engraçada mas serve como lição não dá para confiar tudo que está ali tem que dar o double check então eu acho que tem muita coisa nova mas de novo assim reforçando eu acho que o saldo de tudo que a gente está vendo é bastante positivo a minha primeira experiência com o chat GPT não me levou a cometer uma gafe mas me colocou com o pé atrás em relação a ele eu resolvi fazer uma pesquisa de um conteúdo que eu sei que predominantemente não é digital informações que estão nas bibliotecas estão em livros estão em recortes de jornal não está indexado pelo Google eu falei deixa eu ver o que vai sair daqui e aí eu dei uma descrição olha eu preciso quero saber informações sobre fulano de tal nesse período histórico que essas que isso aconteceu e tudo mais aí ele escreveu um negócio que eu falei assim ué peraí eu já li muito sobre isso e nunca vi o que ele está me falando e aí eu comecei a aprofundar a pesquisa com o chat GPT e aí depois da quarta quinta pergunta ele vem com a resposta o chat GPT usa a inteligência artificial não sei do que a gente se baseia nisso nisso cheque outras fontes de informação confiáveis eu falo ah então você está admitindo para mim que você não é confiável não não e fala que tem informação até 2021 ou 2022 tem uma data específica mas é isso tem que abrir se você começar a apertar ele ele entrega que ele está inventando uma história para você exatamente ele é muito bom de contar a história Beto nosso tempo encerrou te agradeço demais por ter dedicado esse período da sua agenda para vir aqui e bater um papo com o Remessa Talks obrigado por ter compartilhado essa sua experiência de ver o mercado através de um outro prisma um prisma bem macro utilizando todo esse know-how que a sua família conquistou ao longo de décadas trabalhando com comunicação obrigado mesmo e eu quero te dizer que a Remessa Online oferece um brinde um presente para os entrevistados dessa temporada é uma conta global que você pode usar internacionalmente nas suas viagens ou adquirindo produtos no através de sites a Remessa Online faz o primeiro depósito mas eu vou repetir aqui que todo mundo já ouviu que acompanhou todos os episódios anteriores você não vai ficar mais rico nem vai ter problema de compliance então é um valor bastante simbólico mas é um agradecimento pela tua dedicação e pelo teu tempo obrigado mesmo eu que agradeço foi um prazer fazer esse bate-papo quem quiser continuar essa conversa é só me procurar LinkedIn, Instagram Beto Sirots que manda uma mensagem a gente continua e super parabéns pela Remessa Online e Bangs eu acompanho é super inspirador toda a trajetória de vocês e vai ser eu fico contente também com o presente muito obrigado legal, valeu mesmo bom esse foi o Remessa Talks seu podcast sobre startups inovação em novos negócios produção da Remessa Online e o oferecimento das soluções da Remessa Online para o segmento principalmente das startups da conta global do Remessa Pay e do Remessa for Startups muito obrigado e até o nosso próximo encontro tchau, tchau esse foi o Remessa Talks podcast da Remessa Online a gente se encontra na próxima rodada e aí e aí